Sempre, quem saber? Os Cavaleiros do Zodíaco, a saga final, capítulo 17, a Batalha de Mil Anos. O confronto entre dois seres de cosmo capazes de atingir a velocidade da luz, como por exemplo os Cavaleiros de Ouro, é chamado de Batalha de Mil Dias. Porém, o confronto entre seres capazes de atingir a velocidade divina, utilizadas apenas pelos deuses, é chamado de Batalha de Mil Anos. E nesse instante, o feito intitulado como Batalha de Mil Anos estava prestes a começar. Esse é o confronto entre Apólon, o deus do Sol Ardente, e Noa de Salomão, um dos doze deuses do caos. O cosmo e a anarquia dos dois guerreiros se chocavam. Senha sente que o ataque e a defesa de ambos são exatamente iguais, seus poderes são equivalentes. Enquanto a parede dimensional de Noa suprime a chama de Apólon, a parede de fogo de Apólon sela o ataque dimensional de Noa. Senha não podia permitir que esse ataque infinito continuasse acontecendo. Mesmo que não possa superá-los, o Cavaleiro de Pegasus decide lutar. Sendo assim, Senha ataca com seu golpe, o cometa ascendente de Pegasus. Porém, repentinamente, o seu golpe acaba sendo repelido e atinge o Pegasus que cai no chão. Nesse momento, vemos que enquanto o cosmo e a anarquia de Apólon e Noa se chocavam, uma poderosa força também os envolvia. E se isso continuar, eles serão destruídos ao mesmo tempo. Com seu poder, o Cavaleiro de Pegasus não podia intervir para ajudar Apólon na batalha e impedir que seu sacrifício aconteça. Essa força devastadora com certeza vai acabar com os dois guerreiros em uma grande explosão. E Senha não conseguirá impedir a morte de Apólon. Porém, o Imperador do Sol avisa para Senha que não era necessário interferir nessa batalha. Ele está preparado para aceitar o destino dessa luta mortal entre o cosmo e o caos. Senha fica surpreso com as palavras de Apólon. E nesse instante, o inimigo Noa diz que lutará até o fim. De maneira alguma, ele irá permitir que Apólon escape de seu destino final. Enquanto Noa estiver vivo, o selo daquela força Hexa permanecerá ativo. Assim, os deuses guerreiros não poderão prosseguir para sair da Hexion. Seriamente, Apólon revela que não pretende escapar ou fugir daquele combate. Ele também lutará até o fim e não permitirá que Noa sobreviva. Além disso, os deuses do cosmo precisam se apressar, já que o Ragnarok está destruindo o mundo da Ordem a cada instante. Nesse momento, o calor das chamas de Apólon se intensificam ainda mais. E o inesperado acontece. Aquele poder escaldante das chamas do Sol estava destruindo até mesmo o próprio corpo de Apólon. Mesmo que ele esteja trajando uma das doze camus, as vestimentas lendárias dos deuses que possuem resistência até mesmo ao calor do Sol, esse ardente poder de Apólon estava a consumindo. Agora o caloroso cosmo do Deus Sol e seu ardente coração irão queimar até o infinito, invocando a chama sagrada do Deus Helios, fazendo que o poder do antigo deus do Sol queime o corpo de Apólon e permita que ele use sua chama sagrada mais uma vez. Noa fica surpreso ao ver Apólon derretendo sua muralha dimensional, conseguindo assim destruí-la. Porém, o Deus do Caos alerta Apólon que se continuar com isso, mesmo trajando a vestimenta do Sol, ele não será mais capaz de manter o seu corpo humano e também desaparecerá junto com ele. Mas Apólon já disse que não teme sumir daquele mundo, desde que consiga abrir caminho para seus amigos. Ele não tem dúvidas de que é o certo a se fazer. O Imperador do Sol ama todo o universo do cosmo em que viveu e seu amor por ele será transmitido de um amigo para outro. Esse amor será herdado através de seu cosmo imortal. E assim Apólon confia a senha de Pegasus essa missão, que mesmo após a sua morte, o Cavaleiro ilumine o mundo, se tornando o Sol da Esperança. Ele que é o guerreiro, que ama as pessoas e toda a Terra, deve evoluir ainda mais. Vemos que a camboide hélio estrajada por Apólon estava se desfazendo e preocupado, Seiya gritava o nome de Apólon, que estava queimando, enquanto seu cosmo se tornava tão brilhante quanto o próprio Sol. Nesse momento percebemos que Noa não resiste ao calor emitido pelo Deus Sol e começa a cair. Ele se lembra do que já havia esquecido. Aquela área Magdorá é selada pela Ordem 6, a Força Hexa, os seis lados de um território hexagonal. E mesmo que Noa morra naquele lugar, ele confia seus ideais e aspirações ao próximo Deus do Caos e percebe que seus ancestrais não tiveram outra escolha, a não ser admitir a derrota contra a justiça do cosmo na era mitológica. Porém agora esse selo foi quebrado e os Deuses do Caos podem lutar mais uma vez para mudarem seu destino. Noa de Salomão cai derrotado e Apólon diz adeus ao Pégaso. Ele deixa o restante com Seiya, que mesmo sendo imaturo, ele e seus amigos possuem um espírito de luta sem igual. Realmente Zeus estava certo ao confiar nos cavaleiros de Atena para ajudarem na batalha final. Apólon pede para que Seiya sempre acredite em si mesmo, desperte seu poder final e lute nesta guerra santa em seu lugar. Pégaso, proteja Atena. Seiya chora ouvir as palavras finais do Imperador do Sol. E assim o grande guerreiro do Sol Ardente desapareceu em meio às chamas. E ao ver aquilo, Pégaso faz um juramento a Apólon por sua alma que amava o universo do cosmo. O Pégaso dizia, eu sempre irei proteger o universo e a paz lutando ao lado de Atena. Não perca o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco, a Saga do Caos. Aqui no canal sempre quis saber, lembrando galera, que esse vídeo é baseado na história criada por Iru Sakamihara. E as artes de capa aqui do canal são feitas pelo Diogo Araújo Ardente. No mais obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?